Se você quer saber mais, fala com a gente, QR Code aqui embaixo, aponta a câmera pra cá ou chama daquele WhatsApp ali, 37, que é Código de Divinópolis, Código Diária, da minha querida e amada Divinópolis, 999262121. Fala com os nossos consultores que a gente vai te ajudar num grande negócio, no melhor negócio da sua vida. Afiminas, Droga Rede, Poupa Minas e Poupa Brasil, venha fazer parte da nossa família. Nomes de possíveis técnicos já começam a aparecer no Cruzeiro, mas tem Fernando Gago, treinou o Racing, tem o Gabi que ontem o Elton trouxe aqui a informação, que pode ser um dos treinadores, aí eu tô falando aqui que o Voivoda falou que tem propostas, eu não duvido que uma delas possa ser, gente, isso é achismo, tá? Não tem informação nenhuma. Eu gostei da intimidade do TP, Gabi Milito. Gabi Milito, só para os íntimos, só para os íntimos. Das opções, ô Mike, das opções, por exemplo, Gabi, Fernando Gago, ou se tem alguém no Brasil aqui, como eu adoro, eu adoro o Thiago Carpini, por exemplo, achar o Carpini de um potencial, porque ele pega times que não tem tanta expressão financeira e faz grandes trabalhos. Esse cara tem um quê de qualidade. O que você pensa do novo nome aí de treinador para o Cruzeiro? Então, pelo que está sendo especulado aí, o Gabi e o Milito são as principais preferências do Cruzeiro. Já foram procurados quando o Pepa saiu, mas naquele momento ali é muito difícil um treinador que tem mercado assumir um time, né? Eu até procurei um pouquinho saber com o Michael Vinícius, que é um garoto que faz análise do futebol argentino, conhece muito só um pouquinho das características dos treinadores, né? Segundo ele, o Milito é mais parecido com o Pepa, aquele cara que organiza o time de trás primeiro, até chegar lá na frente, e o Gago é aquele cara de mais intensidade vertical o tempo inteiro. Eu agrado o Gago, é doido. É, é. É do agente doido. E são caras que são, assim, cobras do futebol, né? Tem experiência, foram jogadores muito importantes de Europa, de América do Sul, então eu acho que são nomes, assim, excelentes, principalmente para trazer uma coisa que o Cruzeiro não teve esse ano, ao meu ver, que foi eu enxergar o mercado sul-americano, o mercado argentino principalmente, com olhos mais assertivos, porque nós temos hoje em dia o recorde de inscrições de estrangeiros na história brasileira, você pode escrever sete estrangeiros, o Cruzeiro tem um, e esse um é o Palácios. Então, assim, não chega a um inteiro, né? É, então, assim, eu acho que é super importante ter esse, um treinador de fora, se trouxer vai ter esse ganho ainda, né? Mas aí é negociação, é conversa, ver se os caras estão interados com o projeto, que isso é uma coisa que o Cruzeiro define como inegociável, né? Os valores inegociáveis do Cruzeiro, o futebol do Cruzeiro, que acabaram se tornando negociáveis quando a corda apertou, mas que no início da temporada, é, acho que tem que colocar. E é importante também, não, ao meu ver, não sei se vocês concordam, mas tentar fechar isso o mais rápido possível para poder montar o time, o cara da, o cara da, né? É porque se a gente pensar, quem montou o Cruzeiro para a atual temporada que nós estamos falando, é um treinador que nem queria ficar. Exatamente. Que nessa época do ano, em dezembro, hoje em dia, sim, ele já tinha avisado que não queria ficar. Então, isso é um outro problema. Já agrada mais o Gago? Aliás, o Popó está dizendo, lembrando aqui, o Gago jogou com o Ronaldo no Real Madrid, são amigos, né? E o Ronaldo, é uma preferência do Ronaldo, segundo o Stefano, que seja o Gago. Eu gosto de gente doida, adoro. Eu gosto dos dois nomes, o Milito e o Gago são dois nomes que eu gosto. A gente já comentou sobre eles, quando começou as especulações, foi na saída do Pepa, né? Que a gente teve um período maior para discutir, e a gente teve essa informação que esses nomes foram buscados. Mas eu quero devolver uma pergunta para você. Porque a gente falou ontem de técnicos experimentados para não fazer uma experiência... O Gago é a porta. Calma. Então, vamos lá. Porque você fala do Thiago Carpim, e eu também acho que é um grande treinador, é um cara que tem potencial para crescer e se desenvolver muito no cenário nacional e até internacional. Tem muito talento. É jovem, tem capacidade de visão, gosta do que ele vem fazendo, fez um bom trabalho no Água Santa, fez um ótimo trabalho, passou pelo Guarani, também fez um bom trabalho, fez mais um bom trabalho agora no Juventude. Então, ele tem esse tipo. Agora, eu quero te devolver a pergunta seguinte. Quem teria mais experimentação para pegar o Cruzeiro? Um Milito, um Gago ou um Carpim? Eu acho que o Milito. Lembrando que o Milito pegou. Mas não dá. Casca de estudiantes, dois anos de estudiantes, e depois o Argentinos Juniors, e conseguiu fazer feitos para o Argentinos Juniors, que era colocar esse time na Libertadores. Então, eu te devolvo a pergunta. Nesse ponto, você entende o porquê ontem, eu bate na tecla, que o Milito, o Milito, nesse momento, pegando um Cruzeiro já em dezembro para montar esse time em janeiro e começar as competições final de janeiro e fevereiro, eu acho que ele entregaria algo, algo mais robusto do que o Carpini, apesar de gostar muito do Jatinho. Já que você está me perguntando, eu vou te responder. Tá. Nós estamos diante de um cara que conhece, mesmo com pouca idade, quantos anos o Carpini tem, Tiago? 38 ou 39? 38 ou 39. Nós estamos diante de um treinador que, embora com 38, 39 anos, um treinador emergente que conhece profundamente o futebol brasileiro. O Milito e o Gago passariam... 39, né? Passariam os 39 anos. Nossa senhora, é o que eu quero? Tá voando. Então é o seguinte, eu entendo que os três a gente pode considerar como apostas. Ok. Agora, diante do que você está me perguntando, se o Cruzeiro for analisar rodagem, aí seria o Milito. Rodagem. Se o Cruzeiro quiser olhar resultado dos trabalhos, conhecimento do futebol brasileiro e etc. Se isso for pesar, porque são critérios, cada um tem o seu. Aí eu já acho que seria o Tiago Carpini a melhor alternativa. Só que, independentemente de ser Carpini, Milito ou o Gago, para mim o Fernando Seabra tem que ser um cara para estar ao lado. Porque o Fernando Seabra, para mim, a partir de agora... Comissão permanente que você fala. É isso aí. Comissão permanente. Ele tem que estar em uma comissão permanente que o Cruzeiro não deveria abrir mão, em hipótese alguma, para treinador, qualquer que seja aí. Concordo. Eu acho que nesses três, Eltinho, eu também iria com o HG. E eu pensaria muito na experiência do Brasil. Eu acho que faz diferença para lidar com o jogador do vestiário. O Cruzeiro tem um estrangeiro, tem um Palácio. Os outros todos brasileiros. Então aí você pega a forma como os jogadores brasileiros pensam. E mesmo os principais nomes do time. Rafael Cabral, Bruno Rodrigues, o Lucas Silva. Eu traria um cara que tem um pouco mais de experiência e vivência no vestiário brasileiro. Sabe como funciona o jogador brasileiro. Do que um cara que viria para ser uma aposta do exterior. Se fosse um cara já consolidado. E aí não tem jeito. Não foge quando os nomes dos caras consolidados. Ou que já tem mais experiência com futebol. São sempre os mesmos. Ou os que nós já vimos mais recentemente. Por exemplo, o Sampaoli é um cara mais consolidado. O Kudê, que está no Inter, é um cara mais consolidado. Esses caras que têm um pouco mais de experiência. Seja internacional, seja na própria Argentina. Conquistaram algumas coisas em clubes anteriores. Se fosse esse tipo de cara, eu daria preferência a ele em detrimento do Thiago Carpino. Mas se for para trazer o Gabriel Milito e o Fernando Gago. Eu, o Thiago, iria no Carpino. Porque eu entendo que um cara que já conhece o futebol brasileiro. Esses outros dois, eles vêm muito para mim pela grife do que eles foram como jogadores. Como jogadores inquestionáveis. O Gabriel Milito foi um baita defensor. O Gago foi um baita volante. Cracaço como volante. Agora, eu estou falando deles como jogadores ou como treinadores? Porque como treinadores, eles ainda não foram 100% experimentados. E acho que é muito arriscado trazê-los para um trabalho nesse momento no Brasil. Eu gostaria de ouvir o Valor, eu gostaria também de que o torcedor atleticano fique... Atenção, fiquem todos atentos aí que temos informação. E acabou de me enxergar aqui uma outra informação sobre o Hulk, que me preocupou. Até apurei aqui agora, não é assim e tal. Vamos falar daqui a pouco. Atenção, fique ligado aí, Valor. Eu gostaria antes de sair para o intervalo da sua avaliação sobre os nomes. E aproveito para repassar a pergunta que o Elton me fez a você. Entre Carpini... Não, gente, ninguém está dizendo que o Carpini foi procurado pelo Cruzeiro. Não, tá? Nós estamos aqui... Foi procurado daqui a primeiro momento e ele decidiu ficar com o Juventus. Então é o seguinte, entre Carpini, Gago e Milito, Valor. Cara, no que diz respeito ao aspecto de... São apostas, para mim eles estão no mesmo pacote. Eu considero a experiência, respeitando a opinião do Thiago Fernandes, considero que o Milito e o Gago estão à frente do Thiago Carpini, não por serem estrangeiros, mas sim por conta do que já fizeram mesmo, já fizeram em termos de trabalho, rodagem. Eles não conquistaram nada ainda, mas eles já andaram alguns quilômetros a mais do que o Carpini, que fez um trabalho de excelência neste ano de 2023. Primeiramente com o Água Santa, depois com o Juventude. Mas tem um cerne da questão para mim, que é muito importante. O que pretende a direção de futebol do Cruzeiro com relação ao perfil do técnico para 2024? Porque para mim, o que pretende a direção de futebol, o departamento de futebol do Cruzeiro com relação a 2023 para perfil de técnico, parou em março, no Pepa. Na escolha do Pepa. Porque da escolha do Pepa para cá, foi muito mais para mim, falta de opções do mercado e na última volta do relógio, quase um por favor, Paulo Autuori, no salve juntamente com o Seabra. Então eu acho que é muito importante ver, ah, o Cruzeiro vai querer voltar para aquele caminho que fez durante todo 2022, quando trouxe o Paulo Pesolano e ali tinha um perfil estabelecido. Queremos um Cruzeiro que, apesar das suas dificuldades, seja agressivo dentro de campo. Começa com o Paulo Pesolano e em março troca para o Pepa. Lá em agosto, quando o Pepa é mandado embora, já acabou isso para mim. O Cruzeiro fica dando cabeçada no mercado, traz a opção que lhe apareceu e depois um Paulo Autuori a gente viu, né? Foi muito mais o convencimento de alguém que não queria fazer aquilo, mas por uma situação emergencial. Então, qual é o perfil que a direção do Cruzeiro vai voltar a querer para o time em 2024? Eu vou para um rápido intervalo.